Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar uma estratégia totalmente orgânica para você aplicar, para você conseguir atrair públicos qualificados para suas redes sociais, seja YouTube, TikTok ou Instagram, e divulgar algum produto como afiliado para você fazer uma boa renda por mês. Você que quer viver da internet, quer conseguir uma grana extra, vai ser perfeito, beleza? Vou mostrar uma ferramenta que faz tudo automatizado para você os cortes, então o seu trabalho aqui vai ser praticamente só subir o conteúdo nas redes sociais. Então essa ferramenta vai fazer vídeos no formato da vertical, esses vídeos você aproveita tanto para o Instagram, para o Reels do Instagram, para os shorts do YouTube e também para o TikTok se você quiser, e eu faria nos três, porque nessas três plataformas você consegue muita audiência, se você manter uma consistência, é claro. Então como exemplo aqui, tem esse Instagram com 351 mil seguidores, vende produto como afiliado aqui, basicamente publica cortes do Pablo Marçal. Vamos ver aqui nos Reels, acabam que pegam bastante visualizações aqui, quase 7 mil visualizações aqui, 20 mil aqui, 32 mil aqui, 49 mil aqui. Então está bem engajado esse Instagram aqui, um outro que eu vou mostrar para vocês é esse daqui, 208 mil seguidores, também tem link de afiliado aqui na Bill, mesma coisa, posta conteúdo relacionado à motivação, principalmente do Pablo Marçal. Então aqui nos Reels desse Instagram aqui, quase 4 mil aqui, 13 mil aqui, 10 mil aqui, 30 mil aqui, então ele também consegue atrair uma audiência bem qualificada aí. Uma outra página do Instagram, 166 mil seguidores, mesmo conteúdo aqui, vendendo como afiliado. E aqui nos Reels, Pablo Marçal também, 37 mil, 7 mil, 6 mil. Então também pega muitas views aqui, os views desse Instagram aqui, e acaba atraindo seguidores, seguidores qualificados aí que querem ganhar dinheiro. Eu imagino que seguidores do Pablo Marçal queiram ganhar dinheiro. Aqui no TikTok, como exemplo, eu vou mostrar essa página aqui, esse perfil, identidade de sucesso, 239 mil seguidores, 3.6 milhões de curtidas já. Então aqui tem os vídeos fixados, 1.7 milhões aqui, 2.5 milhões esse daqui. Aí os outros também tem bastante visualizações, 1.200, 1.900, 5.300. Também aqui divulga o Instagram, que lá no Instagram vai vender alguma coisa como afiliado lá. Então como exemplo aqui, eu vou usar uma ferramenta para criar os cortes. Vou pegar um corte aqui da QWiFi, um vídeo aqui da QWiFi, para fazer os cortes e mostrar para vocês como que a ferramenta trabalha. Então aqui hoje em questão de uma meia hora, meia hora não, uns 40, 50 minutos mais ou menos, tenho essas três pastas que eu criei os conteúdos aqui. Aqui criou isso tudo de shorts para mim, 34 shorts e o short já vem com legenda. Esse é do Matheus Borges, essa outra pasta aqui também criou mais 23 shorts para mim. E aqui também da Daiane Cavalcante, aqui tem só seis shorts, porque eu já postei alguns em outras redes que eu tenho aí. Então a qualidade dos shorts fica muito boa, os vídeos aqui já vêm com os títulos, uma sugestão de títulos e já vem legendado. Você só vai pagar 3% desse dinheiro, dos 37. Beleza? Então eu vou mostrar para vocês como fazer esses conteúdos aí, fazer cortes de qualidade com legenda já para você subir nas redes sociais e conseguir divulgar aí algum produto como afiliado. Então o site que nós vamos usar aqui vai ser o Opus, o Opus Clip, ele é gratuito, tá? Verdade, quando você se cadastra nele, você ganha um limite de créditos ali, o que te dá uma hora e meia mais ou menos de cortes, aí você pode optar pelo plano pago deles ou então usar alguma forma aí para burlar isso daí, tá? Então o site é esse daqui, você pode vir aqui, ó, free, versão gratuita aqui, tá? Você vem com um plano de uma hora e meia, se eu não me engano, eu já vou entrar aqui, ó, faz um cadastro com essa conta Google. Já fiz o cadastro aqui, ó, você pode vir aqui em Start Clipping. Então aqui eu tenho uma hora e meia aqui para criar meus cortes, bastante conteúdo aqui. Aí então tem a opção de você fazer o plano deles aqui, pegar a versão paga ou então burlar isso daqui, que eu não vou poder ensinar aqui nesse vídeo como é que faz. Mas como exemplo, eu vou pegar aqui algum vídeo da QI-Fi, vou vir aqui em alta, para quem não sabe que o QI-Fi permite que você faça cortes do conteúdo dela aqui. Então eu vou pegar esse conteúdo aqui, ó, que é um conteúdo de uma hora, então eu pego, copio o link aqui, venho aqui na ferramenta, Ctrl V para colar, aparece o vídeo aqui para mim, e aqui tem o formato que você quer, o estilo, né, da legenda, com emoji, sem emoji, e aqui você pode escolher também a duração de cada corte. Por exemplo, mais que 30 segundos, de 30 a 60, 60 a 90, 90 segundos a 3 minutos, tá? Eu vou deixar no automático aqui, não vou alterar. Feito isso, é só você clicar aqui, e deixar a ferramenta criar os cortes para você, tá? Demora uns 20 minutos, uns 15, 20 minutos, mais ou menos aí, para renderizar tudo, e quando terminar eu volto aqui com vocês. Beleza, pessoal, terminou de fazer os cortes aqui, demorou acho que uns 15 minutos, mais ou menos, e ele fez isso tudo aqui de cortes, ó. Um monte de cortes aqui, tem mais de 10 aqui, e o interessante aqui, ó, deixa eu voltar aqui no início, é que ele me dá uma pontuação de score aqui, ó, a pontuação que ele tem aqui de viralizar esse vídeo, tanto no TikTok, no Reels, ou no Shorts do YouTube, tá? Então, ele também coloca o título, domínio mercado sendo um produtor de sucesso. Vamos dar um play aqui. Se ele imagina que ele vai ser um afiliado, não vai precisar fazer muita coisa, só trabalhar ali divulgando o produto, ele pode escolher muito resultado? Pode. Mas se ele pensar desde o início, eu devo ser o quê? Um produtor. Legal. Então, aqui 99 de viralizar esse vídeo aqui, porcentagem, né? A chance de viralizar o score que ele dá aqui. Então, aqui ele também tem um outro short, esse aqui tem um outro. E eu acho interessante que quando aparece a pergunta, que nem aqui, ó, quando tem duas câmeras, ele coloca uma embaixo da outra, ó. Vamos ver? Foi massa demais, o papo. Olha só, eu tô aqui fazendo um podcast com a Killify, cara. A plataforma mais revolucionária do mercado. Estamos juntos. Bem interessante, também dá a descrição aqui, e a legenda do vídeo. Muito legal aqui, pra você baixar ela, só você vir aqui, ó, download em HD. Aqui ele te dá a opção de você pagar, só você fechar aqui. Aí você vem e baixa todos os vídeos aí, que você quiser, tá? Feito isso, você já pode subir pras suas redes sociais aí, pro seu Instagram, pro seu canal do YouTube. Lembrando que pra crescer um canal no YouTube com shorts é bem mais fácil, o alcance é bem maior. Você também pode crescer um canal desse daí, e depois começar a publicar vídeo review nele, pra ranquear melhor os seus vídeos. Então aqui eu vou baixar todos os vídeos aqui. Beleza, terminei de baixar aqui os vídeos. Deu um total de 21 shorts em 15 minutos. Incrível isso daí. Incrível isso daí. E eu ainda fiquei aqui com 32 minutos aqui de crédito, tá? Lembrando que você tem, acho que é uma hora e meia, uma hora e meia que você tem pra criar os seus vídeos. E após isso, você tem que comprar mais créditos aqui, ou assinar a versão premium deles. Mas tem forma de você burlar isso daí, se você não quiser investir na ferramenta. Então feito isso, é só subir os vídeos pra suas redes sociais, criar, sei lá, um Instagram de nicho, só de marketing digital. E na build desse Instagram aí, você divulga aí algum produto como afiliado. Mesma coisa no YouTube Shorts, pode publicar os vídeos lá no Shorts, deixa na biografia lá do seu canal, algum link de afiliado, e depois começar a publicar vídeos longos também. O vídeo de hoje era isso. Fiquem com Deus, sucesso a todos. Tchau, 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 tchau.